Neste sábado, em Amor com Amor se Paga. O que é isso? Estou agradecendo os aplausos. Ah, meu Deus, é coisa mais capona. Você me mata, professor. Você não doeu. Você vai pra casa, depois papai e mamãe voltam. Viu? Deixa. Amor com Amor se Paga. Reapresentação do último capítulo. A partir de 2h40 da tarde. E também meia-noite e meia, no Viva.